De volta com o Bahia no ar, 7 horas, 7 minutos e a gente fala de um grave acidente na BR-101, próxima cidade de Itabela. Motorista de um caminhão perdeu o controle e caiu aí, ó, nessa ribanceira. A gente tá vendo as imagens de um cinegrafista amador. Olha só até onde ele vai chegar, onde ficou esse caminhão. Despincou por aí. O motorista ficou desacordado, contou com a solidariedade das pessoas que passavam aí pelo local. Olha ele, desacordado, sendo socorrido. Segundo informações, o motorista bateu na lateral de uma carreta e aí saiu da pista. O caminhão ficou pendurado. Esse condutor aí que trabalhava pra uma empresa, trabalha, né, pra uma empresa de transporte, teve ferimentos graves. Olha aí, desacordado no momento do resgate, o socorro demorou. Por isso é que a polícia rodoviária precisou da ajuda da população pra conseguir retirar a vítima do carro e levar, ainda desacordado, para o hospital de Eunápolis. Olha aí, foi numa viatura mesmo da polícia rodoviária. A polícia rodoviária é federal. Olha aí, colocaram na viatura e levaram a si mesmo para o hospital. É o perigo. Essa é uma das rodovias mais perigosas da Bahia. Esse trecho é um trecho bastante perigoso. A gente vira e mexe notícia aqui, acidentes graves no local. Olha aí, ele sobrou na curva, caiu na ribanceira, o caminhão ficou pendurado. Por sorte, as pessoas viram e foram atrás pra fazer o resgate deste motorista. Infelizmente, não temos informações sobre o estado de saúde dele, mas sabemos que está internado ali no hospital de Eunápolis. Sete horas, oito minutos. Agora, olha, vocês já viram que eu tô aqui no clima das Olimpíadas, não é? Pois a Record transmite com exclusividade os Jogos Olímpicos de 2012. E uma das maiores esperanças de medalha está no atletismo, no 4x100. Tanto feminino quanto masculino. Fique ligado aqui na tela da Record. Dia 25. Mais de 10 mil atletas de 204 países. 26 esportes em 19 dias de competição. A Repair vai tratar com 300 profissionais e 35 toneladas de equipamento pra ocupar mais de 700 metros quadrados do centro de imprensa. E tudo isso com exclusividade e sem deixar a bola cair. Não é, Neymar? Olimpíadas de Londres. Só na Record. Olha só, a polícia encontrou no interior do estado uma casa que funcionava como uma fábrica de drogas. Mas é isso mesmo, Diego Barros? É ele quem traz as informações. Como é que foi isso, Diego? É verdade, Jéssica. Isso aconteceu na cidade de Eunápolis, aqui no interior da Bahia. Quatro pessoas foram presas pela polícia militar e também pela polícia civil fazendo produção, refino de droga no interior do estado. A gente tem até imagens aí do material apreendido e dos envolvidos também. Foram presos na operação Rômulo Carvalho Nogueira, de 32 anos, que já respondia pelos crimes de lesão corporal grave e estelionato. Além de Adriana dos Santos, de 21 anos, apenas conhecida como Bombom, envolvida, Jéssica, com o tráfico de drogas, desde a adolescência. Imagine, tem também a Islândia Rodrigues Melo, conhecida como Neide. E além disso, Jéssica, o namorado da Neide, o Rubens Lourenço dos Santos, de 27 anos, conhecido como Binho Zoião, que estava em liberdade condicional, também foi preso. E olha só o que a polícia encontrou lá. 30 quilos de maconha, com esse pessoal aí que você vê agora no vídeo, 1 quilo de cocaína, além de balanças de precisão e 5 quilos de crack. Na cidade de Eunápolis, essa foi a primeira descoberta de refino de droga lá nessa região, que deixou os moradores da cidade até chocados, porque para eles isso é uma novidade. Em algumas determinadas regiões do estado, isso ainda é uma novidade. Mas, infelizmente, a droga está chegando a todo lugar. Já, infelizmente, a gente mostra isso como o avanço da droga e a criminalidade tem crescido bastante no interior do estado, principalmente com o tráfico de drogas. Todos esses presos, Jéssica, vão responder por tráfico de drogas e relação para o tráfico de drogas também. É com você aí no estúdio do Baiano Ar. Fazer o que na situação dessa, né? Difícil, Diego. O pior que chama a atenção é você ver o envolvimento de mulheres. Volta aí nas imagens, para a gente ver se a gente consegue. E uma delas, Jéssica, uma delas, Jéssica, desde a adolescência, imagine ela com 21 anos, adolescente que antes dos 18 já estava envolvida com o tráfico de drogas. Imagine uma adolescente que poderia estar estudando, se formando, procurando uma forma direita de conseguir dinheiro, mas não se envolveu com o tráfico de drogas. Infelizmente, a gente acaba mostrando aqui. Por que não aparecer com um bom exemplo? De forma diferente, uma médica, uma pessoa que estuda, uma pessoa que vai além dos seus limites, que vai atrás dos seus sonhos, mas infelizmente vai pela facilidade, pelo mundo do crime e acaba sendo mostrado aqui desta forma, como um mau exemplo. Pois é, Diego, você tem toda a razão. Poderia e deveria estar numa escola, deveria se esforçar, porque aqui é chuveiro molhado. Todo dia a gente diz a mesma coisa e qualquer pessoa sabe que é isso aí, que o tráfico não dá futuro para ninguém. Agora, isso aí é a verdadeira tragédia do Brasil hoje. A verdadeira tragédia da juventude brasileira são os nossos jovens envolvidos com a criminalidade o tráfico de drogas, seja como usuários, seja como traficantes. Muitas vezes vítimas da violência, das pessoas que roubam para conseguir comprar droga e etc. Diga, Diego. E a quantidade aí, Jéssica, como acabou de mostrar, é grande. Imagine 30 quilos de maconha, 5 quilos também de crack. O crack é vendido bem pequenininho, um pedacinho minúsculo praticamente, tamanho de uma unha, posso assim comparar, porque a gente infelizmente acaba conhecendo, porque a gente está lidando diariamente com esse tipo de situação. E a gente sabe, 30 quilos de crack é muita coisa, é muito dinheiro vendido a 10 reais uma pedrinha. Imagine quanto isso não pode render para um traficante, para o tráfico de drogas. Isso faz um estrago muito grande para a saúde das pessoas. Muito obrigada, viu, Diego Barros? Um bom dia para você. Bom dia, Jéssica. A gente daqui a pouco volta aí para o Hospital Geral do Estado, daqui a pouco através do Balanço Geral com Raimundo Varela. Daqui a pouco ele chega trazendo as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo para você. São 7 horas 13 minutos. Olha, quem anda por Salvador já viu uma realidade que não é difícil de encontrar, não, né? São os carros abandonados, muitas vezes ali, verdadeiras sucatas que ficam ali anos e anos aguardando a remoção. Agora, esse é um problema que não só é um problema de divisão mesmo, de infraestrutura da cidade, mas pior, chama a atenção por uma questão de saúde. Porque ali a gente sabe que acaba sendo abrigo de ratos, inclusive do mosquito da dengue, no ar. Em vários trechos da Avenida Frânio Peixoto, a suburbana, as carcaças de veículos ocupam o lugar dos pedestres nas calçadas. A gente andando pela rua é uma propensa a ser atropelado, né? Vem um carro, uma moto, uma bicicleta. Ele respeita ninguém e aí por aí vai. Na rua Regis Pacheco, no bairro do Uruguai, a mesma situação. Os moradores reclamam. São muitos obstáculos atrapalhando. Quando não é isso, os bares colocam mesas e a gente tem que andar na rua. Então, quer dizer, é um absurdo. E quem que... tem a lei que não pode, não permite isso, mas quem que vai verificar? Quem vai averiguar? Quem vai punir? Ninguém pune. Na semana passada, o DETRAN começou a operação Cidade Limpa, mas o problema ainda existe. O carro velho, essa oficina de moto aí, no meio da semana, mulheres grávidas, com criança, tudo tem que vir pro meio da rua. Porque as motos tomam o passeio todo. Pois é, o DETRAN informou que continua com esta operação pra remover os carros. Olha, eu queria fazer um agradecimento antes da gente encerrar o pessoal da Limpurbe, assistindo aqui o Bahia no ar, viu aquela denúncia que fizemos no Vale da Muriçoca e disseram, o pessoal lá disse que vai solucionar este problema ainda hoje. Amanhã a gente volta lá pra ver como é que ficou, mas obrigada, viu? Obrigada pela audiência de vocês, vocês que estão aí sempre acompanhando a gente e obrigada pela pronta resposta. 7 horas, 15 minutos, eu vou me embora, volto amanhã às 6h30 da manhã, mas deixo vocês na companhia do maior comunicador da televisão baiana, Raimundo Varela e o Balanço Geral.